Zequinha da Feira é um dos 100 agricultores familiares beneficiados com a reforma do mercado municipal de Grapiúna, no baixo sul do estado. Com o investimento do governo estadual, o espaço passa a contar com cobertura, mais 40 barracas, 22 boxes, restaurantes e lanchonetes. Quando chovia, molhava muito, nós não tínhamos esse piso com essa qualidade, era um piso grosso, a vassoura, nossos banheiros não tem a qualidade. É um momento muito bom, eu só tenho a agradecer a Deus. Fortalece as cadeias produtivas, que leva melhores condições de comercialização para os consumidores e para os produtores e produtoras aqui desse município. O governador Jerônimo Rodrigues esteve na cidade para a entrega do novo mercado e de outras obras de infraestrutura. Nós entregamos ruas pavimentadas em parceria com o estado, estamos entregando esse mercado maravilhoso e nós entregamos a praça com internet gratuita. Na Praça do Marco Zero, foi entregue internet gratuita do projeto Conecta Bahia. O governador também autorizou a construção de um sistema simplificado de abastecimento de água e entregou a pavimentação de ruas no loteamento Morada Cidadania. A gente tinha muita lama aqui hoje, nós não temos mais e eu estou muito feliz, gratidão.